Então, esse slide significa exatamente você com os seus sonhos. Quem aqui tem um sonho de fazer sete dígitos? Levanta a mão, gente. Sabe por quê? Quando você não declara para o universo aquilo que você quer, você não conquista os seus sonhos. A mesma coisa quando você quer ter um relacionamento, mas você fica lá, não, não, eu não quero, imagina, tá ótimo. Quando você não declara aquilo que você quer claramente, o universo não sabe para onde que ele vai andar. Por quê? Porque tudo é energia. Aquilo que você faz todos os dias, as suas atividades, aquilo que você faz quando você vai para a frente de uma câmara, dentro do teu trabalho, dos teus negócios, da tua família, toda essa energia produzida a partir dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas gratidões, dos seus julgamentos, estão criando a realidade seguinte. Um dia, na minha vida, tudo aquilo que eu mais queria é fazer sete dígitos. E eu fui aprendendo como trabalhar a minha mente para conceber essa realidade. Hoje, eu faço sete dígitos todos os meses, porque a minha mente entendeu que é fácil fazer. E todo o meu trabalho é criar operações que concebam, que materializam essa realidade. Mentalmente, eu entendi como funciona a materialização dos nossos sonhos. E foi exatamente dessa forma que eu criei os resultados que temos hoje nas nossas operações. Exatamente como eu fiz. E é isso que eu quero apresentar para vocês, porque esse também é o meu trabalho. Elaine, o que você faz? Eu sou uma treinadora mental. Eu sou uma treinadora de co-criadores de sonhos. O que é co-criadores de sonhos? Co-criadores são pessoas que querem realizar todos os seus sonhos. Seja ele ter sucesso, seguidores, reconhecimento, fazer oito dígitos, sete dígitos, seis dígitos, não importa. Trocar de carro, qual é teu sonho? Existe uma fórmula, existe um passo a passo. E quando infalivelmente aplicado o teu pensamento, o teu sentimento e as tuas ações, você colapsa a função de onda, você materializa. Então, esse slide mostra exatamente quem é você. Você no centro. Você no centro emanando energia 24 horas por dia. Quem você é? Você é a soma daquilo que você pensa, daquilo que você faz, daquilo que você sente. Então, talvez você esteja lá. Eu sou próspero, eu vou fazer sete dígitos. Eu sou rico, eu sou abundante. Qual é teu sentimento no decorrer do dia? Meu Deus, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, 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 isso não é pra mim, isso é muito difícil. O outro conseguiu, mas eu não. Esse cara, esse cara é um babaca, como é que ele conseguiu isso? Mais uma soma. E aí, qual que é a tua ação? Talvez a tua ação seja o que ele acabou de falar. Passa o dia inteiro no sofá. Perceberam como é incongruente? Quando você está em alinhamento vibrátil, você materializa os seus sonhos. Aqui eu quero com que você simplesmente compreenda o seguinte. Aquilo que você emana está voltando pra você. Então, o que você pensa a respeito dos teus concorrentes? O teu concorrente para o universo não existe. Só existe você. Aquilo que você pensa retorna pra você. Tudo começa e termina em mim. Então, quando eu olho para as pessoas que estão conquistando seus resultados incríveis, que estão colocando 10 mil pessoas numa live, que estão conquistando faturamento, alunos, e talvez seja uma pessoa realmente babaca, uma pessoa desonesta, mas a partir do momento que eu sinto isso, esse sentimento não vai até ela. Pra onde voltou? Pra mim. Então, se você deseja com que as pessoas tenham sucesso, com que as pessoas prosperem, com que as pessoas conquistem os seus sonhos, pra quem você está desejando isso? Pra você.